E olha, a Brigada Militar divulgou nas últimas horas os resultados das ações do primeiro semestre. O destaque aqui na nossa tela, vamos dar uma acompanhada aí os destaques dessas ações da Brigada Militar. Olha, aproveitando o mês de agosto, quando o 13º Batalhão da Brigada Militar completa 46 anos de aniversário, para noticiar os resultados dos últimos seis meses, vistos que desde o dia 10 de fevereiro de 2020, o batalhão passou a ser comandado pelo Major Wilson Lerice Conelo. Em face da realidade que se apresenta, ainda focar na indibição dos delitos de toda a ordem, bem como visando o permanente combate aos crimes mais graves, os órgãos da Polícia Militar intensificou e nos intensificou nos 37 municípios a sua área de responsabilidade, inúmeras ações e abordagem, identificando pessoas e veículos, juntamente com operações de desarmamento, congelamento e saturação do local. Olha, a nota completa está no site do Jornal Bom Dia com todas as informações. E nós vamos aos destaques aqui, então, do período de 10 de fevereiro a 10 de agosto, os seis últimos meses. E nós temos aí o destaque geral para os valores apreendidos sem procedência. Foi cerca de R$ 58.276,16. Bota na tela de quem está em casa, Marcão. Olha, também aí foram mais de 51 mil pessoas abordadas, mais de 22 mil veículos abordados, né? Cerca de 6 quilos de maconha apreendidos pela polícia e 1.153 prisões efetuadas. Nós temos também o destaque do último seis meses aqui, né? A proatividade, a média das prisões efetuadas é de 192 casos aí por mês, né? A média de armas de fogo apreendida é de 8,66 por mês. E, além disso, outros destaques completos para você. Está lá no site do Jornal Bom Dia, o valor aí, né? Todo mês, a Brigada aprende cerca de R$ 9.712,00 aí, sem procedência. Geralmente é dinheiro do tráfico de drogas, né? Olha, realmente são números muito importantes aí. Os dados completos estão lá no site do jornalbondia.com.br. Aqui.